Parabéns pelo sucesso. Topíssima. Obrigada, gente. Obrigada. Agora, você ficou com pena do Antônio ali? Ok, ok. Então, na verdade, eu ia falar que o problema dos dois é não ouvir, né? Principalmente do Antônio. E vendo agora de fora, a Sofia também não escuta, né? Não. Não ouve nada. Ela vai atirando. Não dá tempo. Não dá tempo de pensar, não é? Mas esse é o grande problema. Mas eu fico, às vezes, com dó do Antônio, mas muitas vezes também não. Porque ele também não me escuta, tá? Ele não é compreensível comigo, então, muitas vezes, eu não tenho dó, não. Vem cá. Você acha que... Você pensa com muitas mulheres, tá? Você acha que se ele fosse, assim, aquele homem... Tá bom, Sofia. Tá bom. O que você quer? Tá bom, eu vou fazer. O que mais? Tá bom. Você tá certa. Você ia gostar? Acho que não. Ah, acho que não. Mas eu acho que esse impulso todo da Sofia de não pensar, de não falar, é porque ela nunca teve que pensar em ninguém. Ela sempre se colocou à frente de tudo. A prioridade sempre foi ela, ela mesma. O trabalho dela. Então, acho que é difícil escutar e ver, como você falou, acaba excluindo totalmente o parceiro. Porque ela resolve da melhor das intenções. Ela não tá fazendo isso pra magoar ou falar, olha, eu mando, eu tenho dinheiro, eu posso. Não é isso. Mas é que ela não está acostumada, realmente, a dividir. Coisa que ela nunca fez na vida. Por isso que eu acho que ela toma as atitudes sem perguntar absolutamente nada pra ele. E você, Felipe, o que você acha do casal? Não, eu acho que se eu tivesse aqui, agora, sentado, como o Antônio, eu cavava um buraco escondido. Fiquei envergonhado. Eu acho que tem uma coisa que é perigosíssimo, né, numa relação dessa, é quando você cria desejo pelo desafio mental que a dificuldade do relacionamento provoca. porque é a dificuldade do entendimento, né, e os dois caram. Você falou assim, você não tá usando a razão. Você tá me chamando de ignorante? E ela só escuta essa palavra, a razão. Então você acha que você tem razão. Não foi nem isso que o Luiz falou. Mas é não escutar. É você tirar suas conclusões, né, sem escutar, realmente. É ouvir o que quer, não é no estado entendendo. Se as pessoas pudessem, os casais pudessem se enxergar fora, né, gravar a briga deles e assistir, talvez eles iriam entender por que eles erram tanto. Exatamente isso que aconteceu. Por isso que eu acho que a gente riu tanto quando a gente viu. Porque, como Sofia, eu já sou uma pessoa muito acelerada, eu coloquei essa coisa na Sofia. Eu acho que coube muito bem pela personalidade que ela é, né, pela vida que ela tem. Mas é engraçado, porque vendo de fora, eu sempre defendo muito a Sofia. Mas vendo agora, você fala, não, calma também. Você não tem essa razão toda. Escuta, desacelera um pouco. Por isso que eu achei tão engraçado vendo de fora. Realmente, a gente consegue ver quais são os nossos problemas, o que nós estamos errando, sem olhar até pro outro, né, olhar mais pra gente mesmo. Então eu acharia legal se tivesse essa câmera filmando a hora dessas brigas. Eu ia me arrepender depois, mas... Porque eu ia dar muita razão a ele. Primeira vez que eu escuto ela falando isso. Tá vendo? A gente aprende. Finalmente! A novela inteira! É verdade. A gente tentou mostrar pra Camila que a Sofia tá errada. Exatamente, tá vendo? Mas a gente passa... Você fica vindo as colas do amor, a Priê. Eu escutei você falando, eu falei assim pro Felipe, tô concordando. Júlio, eu falei, tô concordando, gente. A gente comecei a ver diferente agora. Mas é isso, por ver aqui por fora. E é frustrante, né, você tentar falar, tentar se comunicar e a pessoa já tá te julgando, a pessoa já tá querendo dizer algo que você não disse, né? É. E o Antônio, eu... É engraçado porque a Camila, ela é mais acelerada e eu sou mais pausado, eu sou mais lento. Num determinado momento, eu falei, gente, mas eu realmente estava na mesma energia dela. Não necessariamente que ela tenha... Ah, ela é brigona, o Antônio foi atrás, mas a gente vai cada vez mais se assemelhando ao outro, né? É, mas vai chegando um momento... Mesmo a pessoa mais, assim, devagar, vamos dizer assim, de perder a paciência, que ela perde a paciência, né? Porque você vai irritando, 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 e chega num momento que ela vai explodir. E quando a pessoa é paciente, explode, sai de perto, né? Exatamente. Exatamente. E aí, quando fala um pouco mais, aí... É porque eu acho que a Sofia vai e passa do limite, né? Aí, quando o Antônio fala, ai, pssiu... Fala, ai, realmente, eu acho que eu tenho uma exagerada. Eu acho que ela percebe também, né? Por isso, porque ele é tão bonzinho, ele é tão calmo, tão passivo, que às vezes... Mas isso acontece com você? Porque você é bem parecida com a Sofia. Acontece. Acontece. E eu parei de ser muito sincera, eu sou muito sincera, mas eu vejo que magoa as pessoas, a gente tem que saber falar as coisas. E com a Sofia, eu vivi muito mais com a Sofia nesses cinco, seis meses do que com a própria Camila. E como somos muito parecidas, ficou uma coisa só. Então, chegava o momento que eu comecei a ser sincera demais, ser direta demais. Eu falei, oh, para, não é bem assim, calma. Porque realmente magoei. Então, acho que foi um lugar que eu parei pra pensar e respirar antes de falar as coisas. Porque acaba sendo um pouco agressivo. Mas o que eu achava interessante na Sofia é que as coisas mais... pesadas que ela poderia falar, né, em relação ao Antônio, a relação sexual dos dois, era sempre de uma maneira muito leve e engraçada. Por isso que eu acho que deu muito certo, né, não teve peso nenhum nos problemas dessa diferença, como não ter problema nenhum e ter a primeira noite sem estar namorando. Ou então, né, passar um pouco dos limites pra Sofia. que isso nunca teve problema e ela cobrava isso dele, mas sempre de uma maneira engraçada. Então, achei esse tom não ficou nada agressivo nessa situação. Isso é uma coisa legal da novela, que é leve, né, que tem um tom engraçado e muitas lições também. A gente selecionou algumas cenas, inclusive, aí daqui a pouquinho a gente vai falar com vocês a respeito. Mas antes, a nossa repórter foi às ruas pra saber qual a impressão das pessoas, das atitudes dos dois personagens. Vamos ver o que as pessoas nas ruas estão achando aí agora. Do Antônio e da Sofia. Vamos lá. A vida imita arte ou é o contrário? Para descobrirmos isso, levamos os queridinhos da novela para as ruas e queremos saber, você é mais Antônio ou mais Sofia? A Sofia é bem a minha cara. Por quê? Eu sou bem assim, eu sou autoritária, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto de pagar minhas contas, se tem alguém comigo, eu pago também. Eu sou assim, eu sou assim bem ela. O Antônio não tá com nada. Eu não gosto, tá? Eu acho que o Antônio, ele resgata o romantismo, coisa que falta muito nos homens hoje em dia. E eu brigo com ela também, porque eu assisto a novela, podia ser um pouco mais delicada, amorosa, feminina e deixar ele fazer a corte. Pra mim? E pra quem mais seria? Não, por um momento eu achei que você tava secando o seu lenço ao sol. Ele tá limpo dele. É, eu sei que eu sou um cara antiquado mesmo. Olha, eu acho que no fundo ela quer sim, ela gosta, porque senão ela ficava com outro lá, que deu remédio pra ela, né? Ela gosta sim dele e ela gosta disso. Cavalheirismo nunca é demais. Ela só não quer dar o braço a torcer. O que você acha desse tipo de mulher muito empoderada? Você gosta ou você acha que ela tem que ser mais feminina? Eu acho que depende do momento, né? Da ocasião. Que nem eu, poucos homens hoje em dia são românticos. Então, pra mim, na minha opinião, eu acho que pra mim ela não seria a mulher ideal. Porque você acha que ela tem que aceitar mais, assim, ó? Tem que aceitar, né? O homem gosta de ser cavaleiro e ela já, tipo, quer ser como se fosse uma feminista, né? Tem que ser, tipo, recíproco, os dois. Na minha opinião, eu gosto de dividir a conta. Mas se a mulher quiser pagar pra mim... Eu ia pagar a corrida, tá? Você não ia ficar no prejuízo, Antônio. Olha só o absurdo que você tá falando, Sofia. Você acha que eu vou aceitar dinheiro da minha namorada? Meu dinheiro é igual de qualquer outra pessoa. Hoje em dia, ainda cabe romantismo pro homem? Acho que cabe, mas sempre na medida certa, né? Sem invadir sempre o espaço do outro. E acho que essa questão de cumplicidade é necessária não só pra que ocorra o romantismo, mas também pra não exacerbar um sentimento que não existe de verdade. Eu sou uma pessoa que toma iniciativa, sim. Eu acho que eu não sou... Isso eu não sou contra, sou a favor. Eu acho que tanto da parte... Da mesma forma que a gente gosta de homem romântico, o homem também gosta de mulher romântica. Tem homem que é muito devagar, às vezes você tá querendo ali, tá afim do homem, o homem tá lá, moscando. Eu super apoio a mulher que tem iniciativa. Você já tomou iniciativa? Já. E aí? Como foi a resposta? Foi boa ou foi negativa? Foi surpreendente. Olha, eu acho que tem que ser meio a meio, né? Os dois tem que ter iniciativa, os dois tem que dizer sim, sim, não, não, né? É compartilhado 100%. É engraçado que eu não vejo o Antônio como um cara que não toma iniciativa. Não, também não. É que eu vejo assim que ele tá pensando em como ele vai tomar iniciativa. E a Sofia é aquela pessoa assim, eu não vou pensar, deixa eu tomar logo, depois eu penso. É exatamente isso que o Antônio fala nessa nossa briga, né? Você quer fazer agora e se tiver problema, a gente resolve depois. Não, calma, vamos pensar primeiro pra gente ver se é isso, pra não ter problema lá na frente. Sofia, não. Impulsiva, faz aqui agora e depois a gente vê. Eu concordo mais, eu, Camila, concordo mais com o Antônio. É, porque em tudo na vida você tem que fazer, você tem que pensar primeiro pra depois decidir o que você vai fazer, né? Mas as pessoas em relação à vida amorosa, elas não querem pensar, elas querem se jogar ali, depois elas pensam. Só que aí, às vezes, é tarde demais. Já quebrou o coração, já se machucou, já se apegou com a pessoa que não quer nada com ela. Valeu a pena, exatamente. Eu acho lindo esse romantismo do Antônio, eu acho que o que a gente mais escuta, assim, na rua, nessa relação dos dois, é isso, muita gente fala, você é vilã. Eu falo, o que é isso? Nossa, Sofia não é vilã, não. Calma aí, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque eles defendem muito o Antônio. Ficam com pena dele. Ficam com pena. Mas tudo bonitinho, vem todo querido colocar aquele lencinho, ela não entendeu nada, gente. O que é aquilo? É pra secar o leuço, não, é só pra você sentar mesmo. mas não tá acostumada com isso. E é lindo, realmente falta essa delicadeza do homem. Meu namorado, a gente começou a namorar, ele sempre abre a porta do carro, continua abrindo a porta do carro. E eu dei uma estranhada no início. Igual Sofia, eu falei, gente, não precisa. Não precisa sim. E no dia que ele não faz, eu falo, por que que não fez? Então é gostoso esse ser todo romântico, faz falta. A gente quer tanto mais, mais e mais, que a gente perde a consciência da medida certa, né? do equilíbrio. E aí a gente encontra essas relações desequilibradas de que sobrevivem, né? Elas não vivem. Não dá tempo ao tempo, né? O mais gostoso é isso. Eu acho que é isso que o Antônio pensava e que a Sofia não. Por isso que valeu tão a pena. Porque ela não atropelou tudo com ele. Então teve tempo de... Ela tentou atropelar, né? Mais que bastante. Desde o início. Mas é por isso, porque pra ela não faz diferença. E ela sofreu pra caramba. Mas isso foi bom, porque ela conheceu o que é sentimento de verdade. Ela conheceu o amor, ela conheceu uma pessoa que realmente está preocupada com ela, com os sentimentos verdadeiros. Não é com dinheiro, não é com status, não é nada disso. Então foi daí que eu acho que teve... Até porque, na primeira tentativa dela, ele fala, não, como não? Todos os homens me querem. Todo... Como você, não? Isso já dá uma... Isso que foi bonito da relação dos dois. E eu concordo. Acho que as pessoas não dão tempo ao tempo. E a melhor coisa do mundo é isso. viver o agora, amanhã, depois amanhã, cada um no seu... Tudo no seu exato momento. É engraçado, porque as mulheres sempre reclamaram muito, né, Renato? Dos homens só pensarem naquilo. Ah. Mas hoje está invertendo, muitas vezes. Eu estou entendendo. Exatamente. Elas sempre acharam feio isso nos homens. mas hoje, elas acharam feio no Antônio, de querer, não, vamos nos conhecer melhor e tal. Que eu vi lá no Twitter, as pessoas escrevendo lá, xingando o Antônio, né? É. Mas é engraçado, porque, é como você falou, são os dois extremos, né? Uma coisa, outra. Não, você tem que achar um equilíbrio. claro que, é, o homem, ele precisa tomar iniciativas, mas ele tem que pensar, vai tomar uma iniciativa, vai levar a mulher para a cama, na primeira noite, e depois, no dia seguinte, não liga para ela. É isso que ela quer? Não. Né? Mas ela não está pensando, ela está pensando assim, poxa, ele está me rejeitando, como assim? Então, são os dois extremos, às vezes, as mulheres querem, elas não sabem o que quer, parece que não sabe o que quer, parece que você não sabe o que você quer. É como eu falei para você no início aqui, você queria um homem que ficasse assim, é isso que você quer? Tá bom, eu vou mudar. O que mais você quer que eu mude? Ah, tá bom, eu vou mudar. Nenhuma mulher quer isso. Não, é. Né? Então, quer dizer, o machismo, que muitas mulheres chamam machismo, na verdade, elas não sabem lidar com as diferenças. Existem diferenças, o Renato é muito diferente de mim, e nós aprendemos a lidar com essas diferenças. Não é questão de machismo, é que ele, pensa, ele é de um jeito, eu sou de um outro jeito. A gente tem que saber combinar isso aí para formar um casal. Aproveitar, o jeito impulsivo tem seus benefícios, porque muitas vezes a pessoa tem que aproveitar o momento, a impulsividade dela faz ela aproveitar o momento que está ali agora, que não vai se repetir. Mas, também, ela corre riscos de fazer uma besteira. Então, o lado do Antônio também tem as suas vantagens de ponderar, de pensar antes, de agir. Então, os dois têm que saber se equilibrar, que é muito parecido com nós dois, porque ela é mais impulsiva, eu sou mais ponderado. Acho que dá para ver, né? Mas a gente... A gente aprendeu a equilibrar isso aí, não criticar isso um no outro, porque são vantagens, se complementam. O problema é se fosse os dois iguais, dois impulsivos. Eu não ia aguentar o Renato Impulsivo. Essa coisa de você conseguir se olhar é importantíssima e é engraçado, porque vendo essa cena e estando aqui, a gente cria um link com a vida pessoal da gente. E a dificuldade que a gente tem de se enxergar é tão grande, um grande exemplo disso, quando a gente estava começando os trabalhos de Topíssima e essa loucura de encontrar esse personagem de alguma característica que aproxime eles da gente, a Camila, ela dizia que ela tinha coisas parecidas com a Sofia, mas não, a gente tem nada a ver com a Sofia e eu não tenho nada a ver com o Antônio. A gente só foi entender esses personagens quando a gente entendeu que eles não nos escolheram por um acaso, que eles eram muito mais próximos da gente do que a gente imaginava. E um determinado dia eu falei, não, mas espera aí, e a gente discutiu sobre essa cena do beijo. A gente estava lendo, não, mas eu não faria assim nunca. Por que não? Porque eu não vou falar assim com a mulher, não vou... E aí eu falei, não, espera aí, e aí a gente já se estava se relacionando com o Antônio e a Sofia. Aliás, vamos ver a cena. Vamos ver essa cena do beijo aí. Ela foi o primeiro beijo da Sofia e do Antônio. Vamos acompanhar. Por isso ficam dizendo por aí que a gente se apaixonou. As pessoas não têm mais o que inventar, né? Pois é. Pois é, imagina eu apaixonado por você te espionando. É. É. Nós somos de mundos bem diferentes mesmo. Bem diferentes. Já pensou? Eu namorando um taxista, mas... É, eu também não me envolveria com uma mulher assim como você. Como eu como? Temosa. Arrogante. Ah, está falando de você mesmo? Não. Olha, eu posso até ser teimoso, mas eu não sou arrogante. Ah, mas você é antiquado, você é mandão. E você é genobe, individualista. E você é bem grosseiro, sabia? E você é bem maluca. E você... É... Eu te desejo És minha saída Te quero pra mim Você é beijo, né? Nossa! E o que foi? Não gostou? Você me agarrou. Quê? Me agarrou, me tacou um beijo, não me deu oportunidade, Sofia, pelo amor de... Eu é que tinha que ter te beijado. Você acha que estou a falar que a ordem dos fatores não altera o produto? Você já ouviu falar que não se deve colocar carroça na frente dos bois? Para, Antônio, você gostou, vai. Você gostou, deu pra sentir, o resto é só machismo da sua parte. Ah, machismo. Não. Cavalheirismo. Respeito a mulher, respeito a você. Gente, eu não estou acreditando que eu estou escutando isso, vai. Realmente, olha, nós dois, daria certo, não. Mas se você não mudar, não vai dar certo mesmo. Ah, esse é bom, então eu que tenho que mudar agora? Eu jamais vou abrir mão da minha liberdade de ação e de expressão, Antônio. Essa liberdade é o quê, Sofia? É se atirar na minha boca. E esse beijo também. Esse beijo também não foi lá, essas coisas, coisas assim. Eu fiquei pensando assim, a mulher reclama que o homem não toma iniciativa, como a Sofia estava reclamando ali. Mas ela toma iniciativa. Então por que ele vai tomar iniciativa? Exatamente, ela não dá tempo ao tempo. Não dá espaço. Ela não deixa, entendeu? Ela já vai. Então é isso, calma, eu que tenho que tomar iniciativa. Porque eu estou cansada de ouvir mulheres reclamando de homens que não tomam iniciativa. Porque a gente trabalha com casais há 12 anos, né? E a maioria das mulheres sempre está reclamando, ah, homem, hoje em dia, homem, oh, homem, a gente tem que ir atrás, um homem não está assim, um homem é isso, um homem é aquilo. Só que eu vejo que elas estão fazendo exatamente aquilo que elas gostariam que os homens fizessem. Então eles ficam assim, ah, então, pra quê, né? Não vou nem me esforçar mais, não é mesmo? Tipo o rapaz ali, se quiser pagar a conta pra mim, não tem problema. Exatamente. Sabe, a gente tem menos daquilo que a gente não pede mais. A gente antes queria isso, então eles tinham que prover isso. Exatamente. Mas a gente não quer mais, eles não vão dar. Então a mulher é um tiro no pé. Exatamente. Eu acho que hoje o sonho do casamento, ele é muito mais do homem do que da mulher. É. Porque a mulher, a coisa da independência, acho que é ótimo, tem a caminhada do feminismo, né? Mas hoje isso é muito um sonho masculino, assim, também. Acho que se equiparam ali. É, porque, você sabe, eu sempre ouço muitas, eu não tô aqui, né, levantando a bandeira pros homens, não, mas eu trabalho com mulheres há muitos anos. E eu conheço muito os problemas que surgem, né, nos relacionamentos. E a gente vê que as mulheres, elas querem, mas elas não sabem como ter aquilo. Então, porque elas não sabem como ter, então elas fingem que elas não querem. E nesse fingimento, elas se fazem de forte, não, eu não preciso de homem, eu sou diferente, não quero ninguém e tal. Só que você vê que todas elas têm sempre um homem. Eu não preciso de homem, não quero homem, mas tem sempre um homem ali. Mesmo que fique trocando de homens, ela tá sempre um homem. Quer dizer, por quê? Se não quer homem, se não precisa de um homem, por que que tem um homem? Né? E outra coisa também, ela precisa sempre, ela passou por muita coisa, isso também tem a ver com a falta de estrutura familiar, sabe? Porque se você vê o seu pai largando a sua mãe, você cresce pensando assim, bom, então o homem larga a mulher. Então eu tenho que me proteger de alguma forma. Então isso é uma forma dela colocar alguma, é como se ela estivesse se protegendo, uma armadura, pra não sofrer, sabe? Só que ela sofre também assim. Acho que ela nem percebe o quanto um relacionamento faz falta, né? Porque essa questão da mulher independente, tanto que hoje em dia as mulheres estão tendo filhos muito mais velhas, estão congelando óvulos, esse foi o meu caso, eu congelei, tô com 36 anos, não tenho filhos, porque é sempre o trabalho, a minha independência. Então a gente acaba tendo um lugar de falta, que é o da família, do que é o construir, o que é o mais importante. Isso são escolhas, não tá certo nem errado, mas às vezes a gente acaba esquecendo... Sofre um pouquinho também, né? Sim, porque aí quando passa o momento, você fala, gente, já tô com 36 anos, né? E eu sempre quis ser mãe, eu quero ser mãe, e claro, ainda bem que a medicina tá aí nos ajudando que a gente possa fazer depois um pouco mais velha, né? Mas é isso, porque é o trabalho, a independência, a mulher, e isso acaba nos preenchendo, mas sempre tem um vazio, que é essa questão da família, do amor. E eu vejo, assim, no personagem da Sofia, aquele... Ela fala uma coisa que ela não está sentindo. Ela fala uma coisa que ela não quer, na verdade. É exatamente o que ela tá falando. Ela mantém uma imagem, mas no fundo ela quer outra coisa. Mas você não sabe, você não acha também que ela fala, ela tá sendo sincera, só que é porque ela não se conhece. Eu vejo, assim, que a pessoa, muitas vezes, não se conhece o bastante. Às vezes ela acha que é fraqueza. Ela tá sendo sincera ali. E ela acha que talvez se aquilo que ela realmente quer, se ela exteriorizar aquilo, é uma fraqueza. Muitas mulheres, por exemplo, voltando ao teu ponto do casamento, muitas mulheres querem casar, mas elas acham, se eu falar que eu quero casar, eu tenho 20 e poucos anos, eu não fiz isso, não fiz aquilo, vão me chamar de Amélia, vão me chamar de alguma coisa. Então ela não quer falar porque ela não tem coragem. Às vezes ela vai ser recriminada pelas próprias amigas e tudo mais. Então, às vezes, fala uma coisa, mas na verdade sente outra, quer outra. Eu acho que há uma divisão aí de ideais dentro da própria mulher. E a gente vê que o homem, ele não deduz isso. Então, se você falou, é isso. Então, assim, se a gente falar assim, ele pergunta, como é que você está? Estou bem. Mas a cara? Estou bem. Ele acha que está bem. Mas você tem que mostrar que eu não estou bem com a cara, assim, para ver se ele enxerga que você não está falando exatamente. e com as palavras você tem que mostrar tudo. Você coloca até legenda. Eu acho que essa coisa da independência, isso é fantástico, trabalhar, ter a sua independência, seja financeira, profissional, mas eu acho que a gente erra quando a gente tenta ter uma independência do ponto de vista que eu sou suficiente para mim, eu não preciso do outro. E, particularmente, eu acho que eu preciso da minha esposa, como precisei da minha mãe, como a minha filha vai precisar de mim. Quando você precisa de uma forma afetiva e construtiva, é maravilhoso precisar do outro e ter o outro. O negativo é quando a gente, essa precisão, ela vira uma corrente. Você está escravizando aquela pessoa ali e aí só faz mal. Mas eu acho que a gente vem nessa maré de ter vergonha de precisar do outro, de pedir o outro, de procurar o outro, porque fazer isso é me diminuir. É uma besteira. A Sofia, eu acho que ela tem um pouco disso. O Antônio também tem. Isso, ele ainda... As pessoas falam que o Antônio é arrogante porque ele não procura, porque ele foi atrás. Eu acho que ele tenta, ele luta com ele mesmo para encontrar uma possibilidade de mostrar para ela que esse caminho não é o caminho mais feliz. Não é que seja um caminho errado. mas talvez tem outros caminhos que são mais felizes, mais afetuosos, digamos, familiar. É, mas você conhece, o Antônio conhece, só que eles não são familiar, a Sofia não. Por isso que as prioridades são diferentes, muito diferentes. Eu sempre vi a Sofia com a Lara no amanhã. Sim. Exatamente. Porque a Lara um dia também foi assim, como a Sofia, queria viver o amor e tal, só que ela não deu valor a isso o suficiente, ela deu mais valor à carreira. E a gente vai ver isso acontecer. Deus abençoe que não seja a Lara no amanhã. Não vai? Não vai. Que aí? O Antônio vai sofrer muito. Nossa senhora. Mas eu acho que é por causa do Antônio que ela não pode ser igual a Lara. Não, vai ser jamais, porque ele sim transformou esses sentimentos, a relação dos dois foi totalmente transformadora. Porque o Carlos, ele praticamente aceitava tudo, né? Sim. É, porque a relação dos dois ali também, o casamento dos dois foi muito interesse, né? Então, o combinado dos dois já começou tudo errado. É. Então, pode deixar que... Não, não, não. Mas vai sofrer no próximo. Ai, meu Deus. Que Deus, meu Deus. Na próxima parte da Topíssima 2, eu imagino que vocês casados, né? Vocês vão sofrer pra caramba. Eu não sei se todos os alunos sabem do que você está falando, que vai ter aí a Topíssima 2, né? Vai ter a segunda temporada da Topíssima. Ai, que felicidade. Seguindo aí o sucesso da primeira. Mas vamos ver agora uma cena bem conhecida, inclusive aqui na Escola do Amor. É aquele momento em que a realidade, né? salta aos olhos e finalmente a pessoa reconhece os erros e descobre a verdadeira raiz dos problemas. Veja só essa cena. Então, era justamente sobre o diário que eu queria falar com você. Eu não devia ter feito aquilo. Te acusar de ter roubado meu diário. E eu tô... Realmente, eu tô muito envergonhada de ter feito isso. Tá, show o diário, então posso ir embora? Não, Tina, calma aí. Você vai falar assim comigo, seca, desse jeito? Poxa, eu tô aqui te pedindo perdão. É, você sabe o quanto é difícil eu assumir que eu tô errada, não sabe? E você acha que é pedir desculpas e tudo volta ao normal? Magoou, Sofia. Eu não esperava ser tratada assim por você. Eu nunca mexi em nada seu. Nem num grampo. Sou pobre, mas sou honesta. Não, Tina, eu sei que eu errei feio com você e você tem todo o direito do mundo de estar magoada comigo, mas toda filha erra, não erra? Filha? Não é assim que você me vê, Tina? Como uma filha? Porque desde criança eu te enxergo como a minha mãe. Foi você que me criou. você que me enxugava minhas lágrimas toda vez que a Lara me destratava. Você que limpava meus joelhos arranhados quando eu caía no parquinho. Que me incentivou a estudar quando eu quase recrovava de ano. Nossa, gente. E que me dava uma autoestima enorme todas as vezes que eu me sentia abandonada. Quem era, Tina? Foi você. Você fez o papel de mãe a minha vida inteira. E mãe sempre perdoa os filhos, né? Mesmo que os filhos aprontem, magoem, façam pirraça, né? Falem besteiras sem pensar, né? Amor. E você se tornou uma mulher forte, bem sucedida? Mas isso não... Isso não diminui a falta que faz de ter uma mãe presente que te ame com sinceridade. Ai, que bonitinho. Dá pra entender um pouco, né? Por que que muitas mulheres têm essa... usam essa... Essa... Máscara. É, máscara de independência. Porque a mãe não esteve presente muitas vezes. Também foi traída. Também... Tomou... Fez escolhas erradas. Então, teve que, às vezes, deixar a criança com alguém e trabalhar e, às vezes, até evitar a criança porque ela não sabe ser mãe. Não teve a mãe. Então, é uma coisa que vai passando de mãe pra filha, de filha, né? E o que é bonito, Sofia, é isso. Você vê quando ela precisa ser forte, ela finge ser forte, mas nos braços da Tina, muitas vezes, é quase uma criança, né? Aí sim que vem todo o sentimento e ela deixa... Eu acho que ela nem percebe, ela deixa levar. Aí é o sentimento verdadeiro que não tem essas máscaras todas. E aí você falou, a gente leva as coisas da vida, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem filho, né? Ser o exemplo pra eles, uma atitude ou coisas do nosso passado, até quando tá na barriga, eu acredito muito nisso, que a gente precisa tomar muito cuidado como a gente lida, fala, se relaciona com as pessoas, com seu marido, dentro de casa, com uma criança, porque somos o espelho, o exemplo pra eles, tem que tomar muito cuidado. A única referência, na verdade, de homem, de mulher, de uma criança é o pai e a mãe. Você tira alguém dali e já começa a ficar bagunçado na cabecinha, né? Agora, vocês tiveram pessoas que se aproximaram, falaram que aprenderam bastante com o personagem de você? Hein? Hein, Felipe? Nossa, a gente sempre encontra alguém pela rua, é uma loucura, porque acho que todo mundo já viveu um pouco do que o Antônio e a Sofia estão vivendo, né? Se não viveu, vão viver, porque dessa vida ninguém vai escapar de aprender e é necessário errar pra isso. mas sempre encontro e é uma história que eu sempre levo, eu acho que pra você já contei, já contei pro Renato também, acho que pra Camila nunca contei, que é na porta do shopping quando eu tava comendo um pastel e um caldo de cana, distraído assim, e de repente uma senhorinha, 70 e poucos anos, ela chegou e ela me deu uma jornalada, pá! O que que foi isso? Ela abaixou o jornal, levou o jornal na minha cara, você é um homem de Deus. a Sofia vai entender isso, me deu uma duas jornaladas, deu um sorriso, tenha calma, persista, e saiu. Eu fiquei ali sem entender o que tava acontecendo, mas é impressionante, assim. e eu tava falando, persevera, não desista. Não desista, não desista. Ai, muito bom. Mas tem várias, várias histórias, muita gente me aborda pra falar sobre os personagens, pra falar, e é engraçado porque tem essa grande parcerada das mulheres que acham que o Antônio tá devagar, que ele não toma iniciativa, mas pelo menos até mim chegam as mulheres que falam assim, olha, queria ter um cara desse na minha vida. Todo mundo quer ter um Antônio. É verdade, é o que eu escuto. Eu escuto muito. Calma, até falei que as pessoas já escorçou, violando a história, falei, não. Mas é isso, as pessoas falam, calma, olha o homem que eu sentava. É engraçado, porque ele não é o padrão que as mulheres esperam, né, hoje em dia. E é aquilo que a gente tava falando, é como se ela estivesse falando uma coisa, mas querendo outra. Mas será que não é o padrão que elas esperam ou não é o padrão do que elas dizem esperar? Então, que elas dizem esperar. Porque, né? Porque elas querem esse padrão. Elas querem ser respeitadas, Querem dar o braço a torcer. Não vai, acho que no fundo nem sabe direito o que que é, acho que desacostumou até, até porque tá muito difícil. Não vão falar só das mulheres tomarem iniciativa, mas os homens também, né, não tem mais. Porque também tem isso, Camila, se a mulher tá muito assim, pra frente, olha, Antônia aí. Eles não vão fazer, exatamente. Ela está treinando, a mulher está treinando o homem a não se comprometer, entendeu? Mas aí também é isso, mesmo antes da gente começar a tomar iniciativa, alguns anos atrás, eu também vi que isso não acontecia mais, sabe? Essa delicadeza, eu tô falando delicadeza, de abrir uma porta, né, de um bom elogio, são coisas pequenas, simples, básicas, que passam assim, mas porque tudo ficou muito acelerado. e aí agora, pra piorar tudo, essa iniciativa toda e que ninguém precisa mais fazer nada, os homens não precisam fazer nada. E você, teve alguma mulher que falou pra você que aprendeu muito com a Sofia? Eu acho que sim, na verdade, o que eu escuto muito é mais a relação com o Antônio, que eu tenho que ter mais paciência. Eu recebo conselhos. Eu olha, eu recebo conselhos, entendeu? Eu acho que elas estão falando pra mim que elas gostariam de falar pra elas mesmas, tem muito isso, né? Eu acho que é isso, é assim, tenha mais paciência com o Antônio, sabe? Escuta um pouco mais, não seja tão direta com as coisas. E com o Lima? Ninguém critica? Não, com o Lima, todo mundo falou, o que você tá fazendo? Você tá louca, que homem é esse? Você vai dar valor a esse homem? Agora você, porque na verdade, o homem é o estereótipo de tudo que ela está acostumada com o homem, não é mesmo? Do cara aceitar de primeira, de querer isso, de aproveitar a vida, mas ela sabe que ele não presta. Mas é isso, é a questão total do orgulho, de ser rejeitada, de não ter o Antônio aos meus pés, de não voltar comigo, então preciso de alguma maneira não me frustrar. Qual que seria? Vou sair, vou beber, vou ser impulsiva e me arrepender depois. São as consequências. Eu tenho um pensamento, a novela inteira, eu refleti bastante sobre isso. Por que sofrer tanto para aceitar ser feliz com alguém? Mas assim é vida. Se fosse tão simples, você me fala como é que é. Para quem? Mas é orgulho, não é orgulho. Não precisa ser. A gente tem umas poupeiras. Não precisava ser assim, mas para muita gente é assim. É a insistência, é o orgulho, é a teimosia, é achar que o seu jeito é o certo, é não querer dar o braço a você. E aí vão passando os anos, vão passando as oportunidades, relacionamentos às vezes são destruídos que não voltam mais. Então acho que ficam muitas lições aí. A novela, pelo menos a gente pode dar um jeitinho no fim, fazer eles aprenderem, ficarem juntos, mas na vida real não é bem assim. Se a pessoa não acorda a tempo, às vezes chega a ser tarde demais. Então muitas lições na novela e não sei se você, aluno, sabe que a novela topíssima foi indicada pela Eurovision, lá da Suíça, ao prêmio Rose Door Awards, de melhor telenovela do mundo. Olha só, parabéns. Sem nudez, sem sexo. Exatamente. Indicada também pelo prêmio dos críticos de São Paulo, a PCA, melhor novela do ano. Com outras cinco. Muito legal. Sem tudo aquilo que falam que precisa ter para ter uma boa audiência. E a gente fala de todos os assuntos de uma maneira suave que todo mundo pode assistir. Meu sobrinho, gente, viajei agora, cheguei no aeroporto, é a primeira coisa com os meus dois sobrinhos, um de onze, e um de seis. Tia Mimi, queima tua Lara. Falei, não posso falar. O de seis, gente, maravilhosa. Minha família está aqui, eu não contei. Não conto para ninguém, tem que assistir até o último capítulo. Está chegando aí o último capítulo de Topíssima, mas, como já falamos, vem aí Topíssima 2 em breve. vi, né? Não vamos poder dar spoilers. Não, você já teve um pouquinho de spoiler aí no laboratório para entender um pouquinho como é que vai ser esse casamento aí, porque os dois continuam sendo bem diferentes, né? Então, mas depois do casamento é que o negócio pega, né? Exatamente, com filhos, né? Eu não sei como é que vai ser, a gente ainda não sabe de nada, a gente nem vamos conseguir dar spoiler aqui, mas... fazer muitos laboratórios aqui. A gente vem aqui toda semana, tá bom? Para ter uma terapia de casal. Intensivo, é. Vai precisar, viu? Obrigada pela participação de vocês, viu? Muito obrigada. Foi muito bom. Sucesso no próximo, na próxima Topíssima 2. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite, foi maravilhoso.